Pega a visão da molecada, velho, daqui é quebrada a raiz, os moleques em cima da telha, empinando pipa, olha os pipa ali, ó, ali, a época de pipa tá voltando, hein, acho que semana que vem já dá pra empinar um pipim aí, olha os moleques ali, velho, filha da puta vai cair ali esses trouxas, é isso aí galera, hoje é domingão, vamos colar na onde, pai? Vai ser fluxo, né? Fluxão com o Bin Laden, Bin Laden chamou nós, vamos ver, vamos ver. Olha isso, eu falei pro Tugura, velho, cheguei faz dois dias, ontem o cara já me levou pro Balcabio, quatro baladas, nova história, curti demais. Vila Mix, toca do teu atu, é, Duke, MC Brizola, foi da hora demais, mano, tudo na faixa. Eu sou e os vinte conto, tá no bolso? Vinte conto no bolso, mano, é isso aí, pai, acredito, vamos lá que o Bin Laden tá acelerando nós, partiu? Vamos, vamos, vamos. Partiu, partiu. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story. A balada, cheguei com minha regata na balada. Pega a visão, falso, tamo aqui no Bin Laden, a geladeira do bichão, só o ovo, mano, aí, moleque tá representando. Olha lá o ovinho, ó, tem até brócolis, viado, olha lá, caralho, ele tá tomando banho, nós invadindo a geladeira, caralho, até salada, mano, o bagulho tá evoluindo aqui, ó, arrozinho, brócolis e ovo, mano, caralho, o bagulho tá vindo, hein, pra quem desacreditou, ó, maracujazinha ali, pá, o moleque tá dando foco mesmo, hein, pai, só o vamos, na aguinha, né. Bin Laden, vai colar hoje no fluxo, como que é lá a parada? É uma cremesse do seu brother? É, é um aniversário do parque, você tá fazendo lá na favela Taboão, sei lá, lá, né, rapaziada de Taboão, da Zona Sul, entendeu? Toguro tá indo lá por isso. E aí, pai, o outfit seu tá com o outfit aí, a correntinha da... Vamos fazer aqui mesmo? Vamos fazer aí mesmo, pai. Correntinha da... Correntinha de prata, 500 euros. 500 euros e o brinquinho? O brinquinho, 300 euros. E o piercing? O piercing? Ah, o piercing aqui foi 50 euros. Bonezinho da Riders aí, tá ligão? Ah, comprei lá fora, 100 euros. E esse blusão, ó, camuflado, bagulhozinho, cãe, kit. O blusão, ó. Esse do kit é uns 3 mil euros aí, pai da China, mesmo, a coroa. Ah, só o conjunto todo dá mil euros. Mil euros e o tênis da Nike? Esse daqui eu comprei lá na França, lá em Paris. Quantos euros? Ah, esse daqui foi uns 800 euros, eu acho. Caralho. E esse chegou no Brasil, esse da cor aqui? Tem, manda pra mim em direct pra ver se chegou aqui. Acho que aqui não chegou no Brasil, não. Cara, é Zica mesmo, comprou fora esse Nike, aí é o T-Fit, pai. Lá em Paris, lá. Caralho. Fazer show na França. Partiu? Partiu, ó, branqueamento também. Tem tudo. É... 200 euros. 200 euros aí, vamos somar aí, galera. Ah, também a pulseirinha. Ah, falta a pulseirinha aí. Essa pulseirinha aqui é carne, filho, 300 euros. E os anel, pô? Não, os anel são baratinhos, 10 euros cada um. 10 euros cada um. Tem um iPhone, mas... Tem um iPhone, é. Um iPhone... A carteira da onde? Da Oakley. Mas esse daqui já é... É, a galera já sabe, né? Esse daqui já é caro, já sabe, né? A galera já sabe. Mas a dancinha, ó, aqui, ó. Essa dancinha aqui já é 15, 20 mil reais. Tá lá. Tá suando. Tá suando. Partiu, pai? Vamos aí, tá suando. É nóis, DJ aí. Produtor, só na... E aí? DJ aí, tá dormindo ainda, pai? Tá slow motion. Tá slow motion aí. Tá, nós pegamos um Red Bull por ele ali, danada. Partiu? Ah lá, é a mochilinha lá. Tem a mochila também, né? As mochilas de detetive, pá. 500 euros. 500 euros. Aí eu vou fazer, é o Outfit, né? Outfit. Vou fazer o da Oakley, parça. Tem os bagulho, pá, pra quebrar os caras lá? Sou obrigado a fazer o da Oakley. Sou obrigado. Partiu, filhos, é nóis. E nóis tá no bagulho, Cusó. Com unidade aí, ó. Ó os caras lá, como? Nós é nóis, mano. E aí, pai? A goi é baile funk, cara. Aí, aqui é raiz ou não é, pai? Raiz. É ou não é, Bilo? Aí, dá vontade de ficar, né? Dá vontade, né? Eu lembro dos tempos das antigas. Só ficava assim, ó. Nos cantinhos, baforando lança, fumando maconha. De boa, ninguém conhecia, pá? Ninguém conhecia. Nos tempos das antigas. E como que é? Você vir no show e você ser o bafor? Sei lá. Vai, diferente, pai. É diferente, pá. Antes ninguém dava atenção. E aí, olha. O mundo girou. Dá um oi, dá um oi, dá um oi pra nós. E aí? Caralho, no fluxozão, no bagulho, né? Não vai, não tô fazendo coisa, não. E daí? Você vai treinar? Vai ficar no papo lá com nós. Não? Não, não. Baila um raiz aí, ó. Olha o milagre aí, pai. Chegaram o Ju, tá aí na humildade aí, ó. Cê curte, né, viado? Humildade aí, né, sóbvio? Na hora pra caralho, cara. Como você tava, subiu? Ah, tamo aí, né, tamo vendo, tamo vendo aí. Você falou pra pegar uma mina do fluxo, nós tá aí tentando, né? Tá lá, já vai subir já, pai. Claro, pai. Dá um salve, joga um pro outro aí, rapaziada! Aí, meu parceiro Torgudo tá com nós. Hoje é aniversário do DJ alemão, o moleque fica. Aí, a vida é o seguinte. Essa daqui não é fã de um mês, não. Essa daqui não é fã de uma música, não. Já é fã há mais de quatro anos, entendeu? Faminha fica em cima do palco. Aí, a vida é o seguinte. Quem sabe canta com nós aí no bagulho, ó. Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar tempo forno. Doei meu coração, mas ela me fez de bobo. Antigamente pra ela não era um rodeo. Ela quis terminar, agora se perdeu! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Aê, esse é o naipe dos meninos, que chama a atenção, meu! Esse é o naipe dos meninos, que chama a atenção. Porque me vai te finir Vai, me vai te finir Me vai te finir Aê 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 Tira a passagem de ir dar comentário Tira a passagem de ir dar comentário Aê Tira pra rapaz que era de Miami Vê aqui mais aqui Aê rapaz que era dos States Tá ligado Aê Isso daqui vocês não tem Miami não Isso é bonito de ver Aê Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vai Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Nem por isso eu desisti De ir atrás do meu sonho Eu sei que aqui deve ter vários MC Vários youtubers Várias pessoas que sonham em chegar em algum lugar na vida Entendeu Eu graças a Deus eu conquistei Muitas pessoas me humilharam Certo Mas eu não baixei a cabeça Entendeu A primeira coisa que eu falo pra vocês Não abaixa a cabeça pra filha da puta nenhum Entendeu Aprende uma coisa Que os humilhados Sempre serão exaltados Os humilhados serão Exaltados Porque Deus é fiel Então Às vezes as pessoas que não abraçam teu sonho Não abraçam aquilo que você sonha em ser na vida É as pessoas dentro de casa As pessoas não te apoiam Às vezes quem te apoia É o seu amigo na rua Que tá curtindo um moleque com você É sua amiga que tá com você no dia a dia Te passando palavra pra sair da depressão E ser daquela tristeza Entendeu Então às vezes você Dá atenção pra aquelas putas Que só querem saber do seu dinheiro Ou você Sabe Aqueles caras que vão pegar você E não vão te dar valor nenhum Quando essa dor falou A quem te ama A quem te valoriza Entendeu Sabe por quê Porque o Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Ele é o nosso pastor Certo Independente se nós nascemos em berço de ouro Ou em berço de madeira Entendeu família Nós somos todos iguais A humildade em primeiro lugar Entendeu Nunca se disfarça de ninguém Esse ano é ano de eleição Então Sabe quem vocês vão votar Independente se votar errado ou não Aqueles caras que estão em Brasília Nós colocam Mas nós tiram também Entendeu É a favela que põe É a favela que tira Aê Tá filmando É por isso que nós vamos mandar um papo Se o Temer não sair Nós vamos retirar Se Brasília não cair Nós vamos derrubar Então libera a gasolina Os gregos acelerar Lô, lô, lô Ha, ha Lô, lô, lô Lô, lô, lô Tudo, 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 tudo Vai, polô, lô E por cá que nós dá risa Caripata Polô, ha, ha Partiu, pai, treinar? Nossa, depois desse Janta, esse bar Nossa, fomos comer na casa do Dozeira Dozeira ali, ó Só vai E aí, o show hoje foi como? Foi quebrada, né? Faz tempo que nós venha pra quebrada Curtiu, quebrada Fala aí como é que você começou lá a sua vida Lá na frente do palco, pá É, foi em frente do palco De QMS Pedindo oportunidade Ninguém dava ou o outro dava? Ninguém dava oportunidade, né? Ainda tirava a nós Fala, sai daqui, ô, seu lixo Vai embora Segurança botava, pá Agora O mundo girou e Deus abençoou, né? Então aí Isso aí, pai Tem algum hit pra vir aí, pesado? Tem o quê? Algum hit novo aí? Na cabeça, pá Tem o seu te pega e-pam Agora, essa semana nós vai estar lá Terça-feira, quando sai? Sexta-feira Tá longe ainda, né, pai? Tem que divulgar até lá, né? É Galera, você que não acompanha o canal do Bin Laden Só pô MC Bin Laden oficial, isso mesmo? Sexta-feira Você tá com sono, né, parceiro? Não, pai Vou meter o Red Bull pra dentro ali Oi? Tô querendo ver se ele vai passar por lá Hã? Seu tizão, pai Tá pistola? A gente tá bravo pra caralho Por quê, pai? Hã? Porque Tô sem ir pra casa faz Dois dias quase Ixi, só na loucura aí Que tô burro, mano Os caras levam o cara com o meu caminho Na hora que ele viu também Acho que a foto Tô sendo um bailão de favela Ixi, ficou assustado De Miami pra quebrada Não tem nenhuma quebrada assim lá em Miami? Não Nada? Não Pelo menos onde que eu A mais pesada é o Winnie Wood, velho Nem é quebrada assim Tipo É onde tem as paredes grafitadas e tal Ah, mas lá é bairro chique, porra Já fui lá Não é chique não, velho Eu já fui lá mais ou menos É isso aí, pai Vai descansar também Que você tá no corre aí É nóis Fazer as músicas Falou aí, paizão Também vai buscar os gringas no aeroporto hoje É, logo vai Fazer uns treps, é Uns treps É isso aí O Bilal tá meio que um sorra, hein, pai Partiu, man É nóis Meia-noite e meia Meia-noite e meia Meia-noite e meia Parei aqui num posto de gasolina Em frente uma quinza, né, velho É uma quinza Pra gente o quê? Passar na... Na conveniência e comprar o quê? Uma aguinha gelada Porque hoje vai rolar pra utaria Não, pra utaria não Bruxaria Segunda-feira, meia-noite e meia Partiu Pega a visão, fellas Pega a visão Bruxaria acontecendo aí Os produtos da Power, mano Vamos utilizar durante o treino T-Sec Diurético natural da Power Supplements Muito foda Eu utilizo quando eu quero perder gordura Vamos perder gordura, né, Tugu? Tá na hora já Diurético natural Tem o de latex também Produto da Power Supplements Vasodilatador E a alfa, mano A bruxaria vai rolar hoje, velho Vai rolar daqui a pouco Sabadão de madrugada Comprei minha água aqui já E você que quer comprar os produtos da Power Aí no preço bom No site da Madrugão Supplements Ou qualquer outro produto, né Da Madrugão Supplements Seja o Whey Whey da concorrente Pré-treino da concorrente Se você não gosta do de latex Não vou obrigar você a comprar Eu tô falando que eu uso a parada E eu curto Lembrando que o de latex só funciona Se você fizer dieta, né, velho Você tá com 72% de gordura Obviamente você pode tomar, mano Até capim no bagulho Que não vai vir veia, velho Pode comprar Percussor Fudido aí Da NASA Percussor de De óxido nitro Que não vai ter dilatação alguma, né Tudo funciona Tudo conforme a dieta Cardio Aeróbio E por aí vai Mas O ênfase Dessa Palavra que eu quero falar pra vocês É que o site da Madrugão Supplements Qualquer parada que você comprar Utilize com o ponto guru Te dá uma porcentagenzinha de desconto aí E ajuda vocês a comprar sua suplementação Lembrando que todos os produtos da Power Tem o melhor preço aí na Madrugão Supplements Entrega na sua casa Rápido Veloz E tem o combozinho também de latex Mais alfa na promoção E ainda utilizando com o ponto guru Vamos pra cima É a coqueteleira Se você gostar Tem no meu site www.guru.com.br Mas Importante De tudo é bruxaria Partiu Tá gravando aí Qual a diferença no negócio Da alta definição dele Pega Tá shapeado, né, velho O inimigo não vai vir Mas o cara tá Mas, por exemplo Qual a diferença de vir com essa do lado É que tem que regular o outro lado Então Tenta Vê se deixa igual Ó Mudou o shape, hein, pai Quantos dias aí? Quanto tempo Preparação Ah, tu curtou Parece que eu dormi E acordei Você tá shapeado, velho Não tá? Ó Mas quanto tempo aí Pra galera? Ó Na verdade Eu comecei em dezembro Aí Fui pro estreante Saí Não ia mais Voltei pra 100kg Do nada A gente decidiu Estamos Quantos quilos hoje? Quatro semanas, né? Tô com 92 E a meta é? É isso Vamos ver Talvez Talvez Até 90kg Vai subir quando? Dia 23 e 24 Master, né 43 anos E que campeonato que é? Paulista Já é agora, né Em junho, né Vou botar um lado Tá lá acompanhando Tá repescar aí Vamos ver Manda aí, Dupro Vista Tem luz aqui, Tô Guru Não sabe porra de luz não, velho Tá no shape do caralho E o abdômen? Tá vindo já? Tá, aqui, ó Pera aí Bota o varão O grego é genial Chega aí Tá não Tá só A pele Já tá, pai O que que você acha? Tá com o V no sovaco Tá bom, pô Essa é a meta V no sovaco Solta o abdômen lá Tá bom Aí, pai Quanto tempo de dieta já? Dieta, sem errar Sem errar Ah, errei ontem Comi um hambúrguer, pô Não, não Por quê? Você errou Três meses Não Ah, é Desde o campeonato Mas eu não como Não tô comendo lixo, não Mas que a gente apertou mesmo Faz três semanas Quase um mês Nem isso Era que apertou O shape veio de um jeito Que você Rápido, né, ou não? Sim Olha aí Faz aí Tá bem pra caralho, velho Tá frisando? Tá, tá parecendo o segundo braço, hein Tá bem, pai E a perna, e a perna? A perna não pode agora Deixa eu dar água Não tem ninguém vendo, não Tá porra, velho Olha Tem a segunda A perna, hein A segunda Tá bem pra caralho Os caras vão reclamar Não, não dá, velho Tá bem pra caralho Mas já dá pra ver que tá bem, pai É isso aí, ó Faltando Hoje, é? Onze? Dez, onze Onze Tem quatorze dias aí Só manter E a bruxaria acontecer Sexta-feira é a pesagem Quarenta e três anos Vou tentar a master Aí, pai Dá até pra ir pro rolê, hein Vamos ver quem sabe a gente A gente não me assina Dá até pra ir É foda Vai Fica arregaçando E pô, isso aí, ó Uma hora da manhã Os caras focados na missão É Segundo treino Mais um exercício ainda Tem mais um exercício ainda Faz duas horas da manhã Mas tá como? Vindo Fazer mais um exercício Não trouxe o meu Meu Tripé Pra gravar os exercícios Mas tá amanhã A academia nunca fecha, brother Porra, Fela Tem Toguro Tem academia que nunca fecha Não fideriza no like aí, velho Tem Toguro pensando em criar uma academia no Snipe Tem like, velho Faz melhor Essa academia aqui é zica Fazer a última execução Possilio de ombro Ombrezinho Bem mochuruca foi feito hoje Mas O importante é que nós treinamos de domingo, pai Acordo amanhã Amanhã tem prova É nóis, Fela Tem Toguro, tem like Fala galera Toguro Tô finalizando o vídeo E antes de finalizar o vídeo Eu queria dar um recado Deixar um recado pra vocês Eu cheguei aqui em casa São seis horas da manhã Tava editando o vídeo E eu senti na vontade De pesquisar um pouquinho Sobre o MC Bin Laden Pra ver um pouquinho da história dele Se você procurar a história do Toguro Pode ser que você ache alguma coisa Que eu falei Mas o Bin Laden sempre me falou Um pouquinho da história dele Mas eu resolvi dar uma pesquisada Aqui na internet E eu me deparei com Com muita motivação Ele falando no show lá Que quando ele era menor Ele ficava nos shows Nesses bailões E sonhava em cantar um trechinho De uma música Fazer um trecho da música dele E hoje Ele sei quem é ele hoje Fazer os shows dele Fazer a correria dele Ir e vir Fazer o dinheiro dele Fazer Porra Hoje, querendo ou não É um puta trampo Tô vendo lá É tomar lá da cá Vai Correria total E hoje ele é um cara de sucesso E conhecido nacionalmente Estourou com a música Tá favorável Dentre outras E eu pesquisando Você vê Ele pequeno Fazendo gíria E tem uns vídeos épicos Ele e o MC Kevin Que é foda Você vê o Kevin estourado Você vê também Começaram tudo junto O brinquedo E muitas vezes E muitas vezes a cabeça A cabeça da galera Que me segue Fica só nos atletas A motivação pra mim É ficar vendo atleta Com shape bom História de atleta E eu tô descobrindo no funk Um pouquinho de motivação E queria trazer um pouquinho De motivação pra vocês E eu comecei a pesquisar Um pouquinho a história da galera E eu me deparei com esse vídeo Do MC Kekel Que eu até chorei Quando ele tava cantando A música dele E até me emociona E ele chorou Com toda a galera Ouvindo a música dele Porque ele nunca pensou Que ele ia ser Quem ele é hoje Bem como eu também Nunca pensei Que eu ia ser o Toguro Com um canal de 700 mil E estaria vivendo do canal Então eu vou deixar pra vocês Um trechinho De algumas partes Desse vídeo especificamente Que me emocionou E tudo que me emociona Tudo que me leva pra frente Eu acabo levando pra minha vida E levando pra um livrinho Que eu sempre escrevo Algumas frases Alguns contos Que eu quero ser Um palestrante Quero montar meu livro E ninguém vai tirar Esse sonho da minha cabeça Porque eu sou o que eu quero ser E tudo que eu sou Eu vou ser, mano Porque só depende de mim Então Pega a visão desse vídeo, mano Eu vou fazer o reaction dele, velho Essa música já tá estourada Ela não é Ela começa a chorar, velho Pesado, mano Pesado, pesado Me emocionei, velho Com essa cena aí, tá ligado? E muitas vezes, mano Você não acredita em você, tá ligado? Você não acha que Você vai conseguir? Você acha que você vai viver Na quebrada pra sempre? Vai sempre ser essa pessoa que você é? Até postei nos stories aqui um pouquinho Da minha adolescência Que eu nunca fui a pessoa mais popular do meu colégio Eu nunca fui a pessoa mais bonita Longe de ser Sempre fui zoado Sempre fui a pessoa mais feinha Nunca peguei as melhores minas na minha escola Tipo, acabou a minha escola BV Não que isso seja algo de relevância hoje Mas na época Querendo ou não Eu ficava meio chateado Tinha uns brothers meus Que sempre pegavam as minazinhas La gatinha Sempre saia na bem Sempre tirava nota E os professores no terceiro ano Era muito competitivo, né? Porque a gente A minha escola era uma escola até boa E a gente visava Passar na USP Passar na UFSCar Passar na... Até na UITA, velho Instituto Tecnológico Aeronáutico Acho que é isso aí Mas o UITA é de exatas, né? Unesp Unicamp Inclusive Na minha sala tinha uns 30 alunos Vai, 27 Uns 20 Não, juro pra você Minha sala era bem competitiva Uns 20 passaram em escola pública, né? Inclusive eu fui um deles, né? Passei na FATEC Mais humilde ali Mas passei E desde o meu ensino médio, né? Desde o meu ensino fundamental Minha escola sempre foi dividida em A e B E até esses dias eu achava que era a sala dos burros E a sala dos inteligentes, né? Mas era mais ou menos isso Na sala A Eram as pessoas que tinham maiores notas Pessoa Você via, velho Notas, os caras só 10, 10, 10 E a sala B Eram as pessoas que tiravam 4 A média era 6, né? 5 7 6 e meio 5 E eu só tirava 3, né? Então meu ensino fundamental Ensino médio Sempre fui da sala B E eu sempre achei que era Os mais burros, né? Mas evoluindo Vivendo Eu aprendi que A gente não era burro A gente só não estudava, velho Ninguém é melhor que ninguém Você não é pior que ninguém, cara Você pode ser O que você quer ser, velho Você pode ser policial civil Você pode ser delegado Pode ser dono de empresa Ou você pode fazer Um hit de sucesso aí, velho E me emocionou muito essa parada, velho Porque O cara veio do nada E do nada estoura com a música Todo mundo cantando a música dele E nesse mesmo vídeo Que eu tô passando aqui pra vocês Tem uma parte também Que me emociona também Que quando ele vai no Quando ele vai no Marcos Mion, velho A hora que o Marcos Mion Pergunta pra ele O que mudou na sua vida, né? O funk, a música, né? E ele fala Ô, velho O que que hoje você já consegue fazer Que você não conseguia fazer antes? O que eu consigo fazer O que que mudou na sua vida? É chegar em casa E fala assim Pra minha irmã Eu chamo ela de negra Eu falo assim Negra Vamos comer em algum lugar bom hoje? Vamos Pesado, né, mano? E os moleque veio da quebrada, mano E eu acredito que a maioria da galera Que me segue aí Que tá Que vê meu canal Tá lutando, né? Que hoje é segunda-feira Seis horas da manhã Nesse exato momento Que eu tô editando o vídeo Vendo uma palavra motivacional Tem a galera pegando busão Pegando metrô E estão aí Ganhando seu salário mínimo Seu Seu trampo aí Que não passa de mil e pouquinho, né? E às vezes você acredita Que vai ficar aí Pro resto da vida, né? Só que não, cara Você pode mudar isso Pode ser alguém melhor E quem tá assistindo meu canal Quero sempre o melhor, fellas Não que 600 reais seja pouco Não que mil reais seja pouco Mas eu quero você ganhando mais, fellas Quero você mudando de vida Quero você saindo, evoluindo E sendo alguém melhor, velho E muitas vezes eu sou criticado, mano Por não ser um bodybuilder Por não ser um marom Blá, 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 blá Sendo que eu sou do mundo Sou um cara que Quero conhecer coisas novas E eu tô conhecendo, velho Tô vendo essa parte do funk aí Que eu nunca vi na vida Nunca vi esse lado, né? E você às vezes acha que Também não, não Nem perceba Mas o funk é Brasil, cara Muitas músicas aí Tem funk Que dá pra ouvir em qualquer lugar Obviamente que tem funk Mais pesado, né? Mas aí Cada um tem um gosto, cara Cada um tem um gosto E nesse mesmo vídeo, velho Ele faz uma homenagem Pra mãe dele, cara E eu como tenho mãe, mano Me emociono também, cara A hora que ele fala que Quando ele fosse pra TV Pela primeira vez Ele ia... Pesado Deixa eu segurar Pra não me emocionar Ele ia cantar uma música Pra ela, velho E ele pergunta pro Marcos Bion Se ele pode fazer isso No mesmo programa Ele contou que Infelizmente Sua mãe faleceu E aí ele tinha prometido Pra ela Que se um dia Ele aparecesse na televisão Ele ia homenagear ela, tá ligado? E aí foi o que aconteceu Ele foi pro programa Legendários E aí ele fez homenagem pra ela Cantou uma música pra ela, mano Confere aí Posso falar uma coisa? Eu não sei se eu posso fazer aqui Mas eu prometi pra mim Antes de acontecer tudo isso Ele pede permissão pro Marcos Bion Que um dia se eu falasse isso na televisão Eu ia fazer uma homenagem pra minha mãe Que tá com mais de quatro anos com Deus Quatro anos sem a mãe E eu, mano Cada... Nós somos humanos, cara Se você é bodybuilder Se você é atleta Se você é cobrador de ônibus Se você é filho do Bin Laden Se você é filho de cobrador de ônibus Se você é filho do padeiro Se você é filho do empresário Nós temos mães Temos uma vida Morreremos Nascemos Somos todos iguais, velho E às vezes você fica ali Bitolado na maromba ali Pá, porra Minha vida só se resume Ter shape, não ter shape Sendo que existem outros mundos Fora a maromba, velho E ele canta, velho Pesado E tem uma galera ali Que tava junto Ali se emociona também, velho Pesado Eu penso na minha vida Da minha mãe, né, mano Quero que minha mãe veja O meu sucesso também O sucesso que ela vai ver agora, né Eu pegando a colação de grau Acho que vai ser Bastante especial na minha vida Pesado, mano E pesquisando mais Sobre a vida dele Pesquisando mais Sobre a vida dele Eu vi um vídeo Que ele foi no Faustão Deixa eu pôr aqui Onde ele faz o Faustão Se emocionar, velho Que que é o Faustão Se emocionar É a hora que o Faustão Pergunta pra ele O que que eles passaram Pra chegar até aqui O que que ele passou, né Ele fala que tem 6 anos de carreira Ele é da Zona Leste Quebrado também Foda, né, mano A hora que ele fala Que o sonho dele Tá em frente ao Faustão, né E ele E aí o Faustão se emociona Foda, mano Falou que nunca pensou Que ia passar pelo Faustão A porta ali do Faustão Ele fala Oi, Faustão Foda, velho Então a motivação Não é só isso Que você tá pensando aí Você quer ter um shape foda E se motivar em atletas Blá, 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 blá Tem muitas outras maneiras De você se motivar E uma delas, velho Que eu tô vendo aí É a galera que vem do zero, né O funk é uma música Que vem da quebrada Veio da periferia Teve início ali E hoje eu fui pesquisar Falei, caralho Bin Laden meteu uma palavra legal Aí no show, né, mano E eu vim pesquisar do nada E vim essas histórias aí Que é vinho também, mano Se você pegar algumas histórias O moleque tá estourado hoje, velho Estouradaço E começou com o Bin Laden também Então tudo tem um começo Na sua vida, felas Tudo, tudo Seja se formar Seja meter um shape Seja construir uma família E essa é a mensagem Que eu quero dizer pra vocês, felas Parar um pouquinho de preconceito Ouvir mais Ter mais esse bom senso Que a sua verdade Não é verdade absoluta Que existem pessoas Que têm outros gostos, né Seja ser lésbica Seja ser gay Seja ser cantor de funk Seja ser roqueiro Seja ser skatista Seja pessoa que gosta de basquete Viva a sua vida Corra atrás de seus objetivos Faça a sua correria Plante, corre, transa Faça, mano, tudo Mas não seja essa pessoa Merada e preconceituosa Meio bitolada Alienada Numa parada E acha que isso é verdade absoluta O canal aí Tá pra trazer um conteúdo legal Pra vocês Logo menos Eu quero trabalhar Com outra maneira Quero palestrar Isso é um sonho meu E pensou, mano Tô guru palestrando aí É um sonho, cara Ter que trabalhar Eu sei que batalhar Melhorar meu português Melhorar minha fala Em público Melhorar minha gramática Meu vocabulário Mas eu tô aí pra aprender Nunca é tarde Tô lendo livros agora Voltei a ler Depois de um bom tempo parado E você pode aí Desculpa o vídeo longo Mas é preciso ouvir isso, cara Você pode, você pode Eu comecei do zero Você também pode Porque o Keké começou Da quebrada Zona Leste Bem lado E começou do zero Passaram fome aí Correria E hoje estão Um sucesso aí, mano Muito foda, fellas Federiza no like aí Se você entendeu a ideia Federiza no like Se você se motivou também Com essas histórias E não é só na maromba Que tem histórias motivacionais, né Tem essas histórias aí Que eu trouxe pra vocês História de vida E todos nós temos uma vida Todos nós queremos Ser alguém, né Não necessariamente ser atleta Ter um shape bom Mas construir algo de sucesso Algo duradouro Algo que nos deixa felizes, velho Então se você tem aí Esse algo aí Federiza no like Se você entendeu a ideia Que eu quis passar pra vocês Federiza no comentário Valeu, fellas Desculpa me emocionar Mas sempre me emociono Em ver essas paradas Porque minha vida É feita disso Eu sou Toguro Eu sou assim Herdei isso da minha mãe Tamo junto, fellas Valeu Eu sou Toguro Eu sou Toguro